E é? A demora é só chegar em casa Aqui não? Aí na frente, é? E aí? 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 Agora Major! Tudo em ordem meu filho! Beleza! Está por aqui, está por aqui! E aí? Está meio envenenado mesmo! Ele é selado! Vem a mão, hein? Aqui ele vem tendo! Olha a femenina! Está passando! Essa é a femenina ali de trás! Bem amarelona ela! Aqui é o território dele mesmo, viu? Aí ela vai falar para o lugar de casa! Olha aí! É... E aí? E aí? Pô... E aí? Pazinha, não cadam por um seu na mão assim... Vem... Tira aí um! Vai gravar aí, tira o outro! Sei lá! Não é da cara! E aí? Caraca e ela! vai Não, 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 não. Apenas as papas finas, depois fica na cara. Pegou, pegou! Apenas um pouco, segura mais. É, não é? É, que as mesmas. Aí, vai pra cá, velho. Vai com a mão na dedaça. Ele já aprendeu, já se acostumado a brigar, ele já aprendeu mais a vencer, a se maciar, e a gente tem no parque de cabas a todos. O que é isso? E aí Olha a coisa, viu campeada top aqui galera E aí 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 E aí